E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nossa que destruição que destruição que destruição mano Caralho E aí E aí E aí E aí Nossa! Desarmaram a trap daqui, mano. Ah, mas essa trap tá um lixo, mano. Oh, puta merda, cara. Tinha que ela ia dropar, mano. Tinha que ela ia dropar. Oh! 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 Meu Deus! Meu Deus, acho que vai ser varado, velho. A gente tem um negócio de pallet? Hummm... Ah. Tem uma free hit, agora eu devia ter dropado. Tentar um sustinho, mano. Tá foda aonde que eu vou tentar o sustinho. Aqui mesmo, então. Caralho! Por favor, solta esse W. Eu tô morto, né mano? Essa palestra da biblioteca é muito ruim, cara. Ah, ator eu pago, mano. Não é possível que você rusha essa palestra. Ele não quebra, mano. Calma. Calma. Hummm... Imaginei que ele fosse fazer... Ah, né? Ah, tinha me perdido. Ah... Bora, espectro. Acho que eu vou ir para Godpallet. Ah... Padrou para Godpallet bem safe. Acho que... Nossa, tô exausto da adrenalina, né mano? Pode mais de game é esse? Que isso, cara? Ah... 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 Não tá 9 e 9? Fechou. Opa, tem alguém aqui para abrir um? Ah, não precisa não. Acabou com a fraga, mano. Acabou com a fraga, mano. Ai, mano. Pedra me fodeu. Não tem bambus ali, não, não. Não tem a barra. Ah... Ah... ih... Ah... Meu deus, porta dura! Ah... 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 Cadê ela? Ah... 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 Nossa, é muito crack. Acho que ela não hitou porque ela não... Meu! Vai! Ah! Ó, mano, o Gusto tá manja da tancada, velho. Quem tá machucado faz o loop grudado, quem vai tancar contorna o cara. Meu Deus, caralho, eu não tinha visto esse double back, mano, cheatera. Tem pallet aqui, mano, que porra de loop é esse, velho. Meu Deus, ela pulou. Meu Deus, ela pulou. Eu tô travando em tudo, porra. Eu tô travando em tudo. 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 O que? O que é isso? O que é isso?